O que está dizendo, Santiago? O que você ouviu. Eu não vou deixar ninguém tirar o Benjamin de mim. Época atual. Mas como pode pensar uma coisa assim de mim? E o que você quer que eu pense? O Damien destruiu a minha família. E todos vocês são capazes de qualquer coisa. Ok, vamos fingir que você não me disse nada, está bem? Você sabia? Santiago, como eu poderia saber de uma coisa assim? Você deixou o Damien entrar na minha casa. Entrar na vida da minha esposa. Na vida dos meus filhos. Você é a culpada de tudo isso. Chega, Santiago, e acalme-se, por favor. Como você quer que eu me acalme, Raquel? Por causa do seu capricho. As duas famílias se tornaram amigas. Já chega, Santiago. Eu vou lembrar a você de que a Carolina destruiu a minha vida e a vida da minha família. E de alguma maneira você também poderia ter evitado que ela fosse para a cama com o meu marido. Mas você não fez isso, não é? Sabe por quê? Porque decidimos ser covardes, Santiago. E nos fazermos de cegos e de surdos para não vermos que os nossos companheiros não nos amavam mais. E veja só, tem mais, estavam zombando de nós dois. E quer saber? Isso, você tem toda a razão. Foi minha culpa amar uma pessoa que não me merecia. Calma, Raquel. O Santiago soube agora. Isso deve ser terrível para ele tanto quanto para você. Falei coisas horríveis para ele. Sim, mas vocês estão nervosos. E além de tudo, o Santiago sabe que as coisas vão ficar complicadas para ele. Você acha que eu vou fazer mal a ele? Jamais, Cynthia. Para você, não. Mas a Miriam, sim. Eu acho que assim que ela souber, ela não vai deixar a oportunidade passar. Isso é. Olá, aqui é a doutora Alina Delvilar. Por favor, deixe o seu recado depois do sinal e eu retorno assim que eu puder. Obrigada. Alina, por favor, temos que conversar. Não é sobre nós dois. Aconteceu uma coisa na minha casa. O Benjamim não é filho do meu pai. Por favor, me ligue assim que puder. Doutor Rosa, deixe o seu recado. Me escute bem, Rodolfo. O seu filho esteve aqui na minha casa. E ele veio com uma arma. Ele está desequilibrado. Ou você controla o seu filho, ou eu coloco ele na cadeia.